E quem não quer nem saber, mas ele veio forte nesta madrugada, o frio. Eu prefiro o frio, calor, frio não rola não. Reza a lenda que goiano não gosta de frio, mas tem muita gente que vem de outros estados, como o Valdemir, que é baiano, e toda essa galera aí, ó, eles vieram lá do Piauí. Mesmo de estados tão quentes, eles dizem preferir o frio. Você é goiano? Não, eu sou baiano. É, baiano gostando de frio? Eu gosto de frio. Quem gosta de frio, o que levanta a mão? Todo mundo gosta de frio? Todo mundo gosta, eu não acredito. Vocês estão fazendo aqui uma aposta, você acha que dá quantos graus essa noite? Hoje eu acho que chega nos 13, eu acho, no máximo. E você tá falando quantos aí? Então, eu acho que hoje chega uns 12. 12 graus? Tem outro ali que já tá no celular, já saiu pra lá, você tá quietinho. Você é de onde? Sou do Piauí. Piauiense, gosta de calor. Lô, vai falar pra mim que você gosta de frio, você levantou a mão primeiro. De frio eu gosto. Então tá feliz. Demais. Mas tá encolhido? Não, um pouco só. Começamos na madrugada com 16 graus e chegamos a 13. Até as delegacias estavam assim, vazias ou de portas fechadas. Na madrugada já é quase deserto mesmo, as ruas ficam assim, praticamente ninguém. E agora, quando faz frio aí que não tem ninguém mesmo. Agora, nesse local aqui, quase 3 horas da manhã, só tá eu, o Serginho e o Wagner. Bem pacotado, igual eu, né? Eu catei a primeira blusinha que eu achei ali, eu não esperava tanto frio não. Você esperava? Não, lógico que não. Mas eu cheguei hoje, eu já tava fazendo um friozinho já, né? Qual a diferença de trabalhar nesse friozinho? É melhor? Ah, eu acho melhor. Já para outros, o movimento aumenta. Gione e Weber são eletricistas e garantem que na época do frio, com rajadas de ventos, o trabalho aumenta. Na época do frio, né, a gente trabalha mais um pouquinho. Porque às vezes dá mais defeito, né, o ventinho, qualquer ventinho que der aí, dá muitos problemas aí na energia do pessoal. Muito frio? Muito. Não sou acostumado com isso. Mas nem tanto, 16 graus. Ah, pra Goiás é muito. Os chamados de hoje, tá diferente da última madrugada? Porque o frio aumentou? Ah, 10% a mais, devido ao frio. E atenção! A meteorologia prevê mais frio para a próxima madrugada. Mas a boa notícia é que o sol vai brilhar durante toda esta quarta-feira.